E aí gatinhas, bom dia! Estou começando hoje um vlog que eu vou mostrar pra vocês um projeto que eu e umas amigas blogueiras aqui fizemos. Estamos iniciando hoje, que é o projeto Passaporte Fashion. Estamos em Campos do Jordão, na pousada Piano Piano e a gente veio passar alguns dias aqui pra fazer fotos de look, de moda, de acessório, vai ser super legal. E eu vou mostrar tudo pra vocês, vocês vão acompanhar o nosso trabalho aí, pra vocês verem como que é o trabalho de blogueira. Vou mostrar pra vocês, a gente já tomou café, fizemos uma foto maravilhosa aqui no hotel, nessas mesinhas. Olha que coisa linda, gente, ó. Ai, eu tô apaixonada nesse lugar. Essa pousada aqui, gente, ela é toda decorada com tema musical, então tem várias bandas aí, vou mostrar pra vocês. Olha só que linda, gente. Aqui, ó, é o espaço de café da manhã. É muito romântico, né, o lugar. Olha que delícia. A gente já tomou café, já tá com a barriguinha cheia. Esse bolo aqui tava incrível. Hum, pão de queijo. As meninas tão ali trabalhando, ó. Vai lá, oi, fomeando lá. Olha aqui. Olha lá a fotinha. Vamos ver as fotinhas das meninas. Olha, gente, que coisa linda. A gente fez as fotos aqui. Então é isso, vou mostrar o restante do hotel da pousada pra vocês. Gente, olha só que legal. Cada porta é decorada com uma banda. Eu amei a decoração dessa pousada. Olha o Michael Jackson aqui. Olha a porta do Queen. Uma outra porta aqui de filmes do Oscar. Olha que linda a decoração. Gente, é uma gaiolinha. Olha, holofotes, Green Day, Ramones, Sex Pistols. Aí, my mini house. Aqui tem Shakira também. Olha que legal. Olha só, gente. Cada uma recebeu a sua sacolinha da Dani Cosmetics pra gente ficar linda nessa viagem. Tá cheio de produto de beleza aqui, ó. Tem um bomba de vitaminas pro cabelo. Olha só. Tem uma bruma fixadora pra durar a maquiagem o dia inteiro. Delineador em gel da Marchette. Um batom nude. Vocês sabem que eu amo batom nude. Eu sou apaixonada. E essa marca aqui, Tracta, é ótima. Isso daqui eu achei muito legal. É uma canetinha labial. Parece lip tint, só que... Ai, caramba. Só que é uma caneta, gente. Muito legal. Já que eu pego a tampa. Veio lápis bege pra passar nos olhos. Essa sombra aqui, da Dalla Makeup, é ótima. Eu tenho várias cores. Essa cor aqui eu não tinha. Eu adorei, ó. Um rosa, rosé gold. Veio máscara de cílios. E esse daqui foi o meu favorito. Que é um BB Cream da Latika. Já falaram super bem desse BB Cream, que ele tem uma cobertura ótima. Eu vou testar agora na viagem. E aqui é assim. A gente não trouxe fotógrafo, não. Uma ajuda a outra. E a gente vai... Gente, dá pra acreditar que cada peça é 39, não é? Esse look todo aqui é da Doze. Olha que look lindo. Eu achei super blogueirinha. Ai, eu acho que tô me achando linda. Adorei, ó. Super cor mostarda da moda. Estampas de xadrezinho. Eu amei. E foca no sapato, Camila. Olha isso aqui, gente. Que bota maravilhosa da usual. Olha. Uma maravilhosa. Eu amei. Gente, olha o trucão pra fazer ventinho no cabelo. Gente, não tem ventilador? Olha isso. Vai. Vou não ficar na pose. Vai. Vai. 3, 2, 1. E dá certo. Mostra o resultado. Olha o resultado. Olha. Amor, não é legal? Quero ver você fazer o meu aplique voar, querida, também. Gente, olha esse look. Que lindo que eu tava fotografando agora. É uma jardineira de calça. Tipo um macacãozinho, assim. Dá pra usar com blusinha por baixo ou sem blusa mesmo. Só a jardineirazinha. E esse look maravilhoso aqui é da Strava Guns. Eles tem uns jeans maravilhosos que vestem super bem. Esse daqui fecha no zípera, ó. E olha o meu pé. Que coisa mais linda. Olha esse mule, gente. Que coisa mais linda. Chique. Esse daqui é da loja Usual. Olha só que lindo. Mais um sapato da Usual maravilhoso. Que eu amei. E esse daqui é super minha cara. Tô com fome mesmo. Eu tinha que comer. Vamos, querida? Vamos, querida. Vamos, querida? Desculpa. Olha o que a gente vai comer. Pastel. Gente, olha esse chocolate. Um pastel. Bem saudável, né, meninas? E eu comendo pastel com chute. Não, olha a mistura da pessoa. Delícia. Olha esse pastelão. Uou. A bicha está aqui, ó. Dormiu comigo. Eu nem lavei a cara ainda. Tá rebelenta ainda. Bom dia, pessoal. Essa cama é tão gigante que eu nem percebi que eu estava dormindo com alguém. E eu estava pelada. Ah, exatamente. Tô zoada. Gente, olha que lindo o meu look da loja Estúdio Mais de Pouso Alegre. Estúdio Mais de Pouso Alegre veio com a gente para o Campos do Jordão. E olha só. Esse cropped aqui é a coisa mais linda. Dá para usar tanto dessa forma de manguinha quanto de ciganinha. Eu adorei. Isso é um versátil. E as cores? Junto com esse look eu coloquei um escarpão de cobra com vinil transparente da loja Usual. Olha que coisa divina, gente. E aí E aí Olha, gente, como o carro é maravilhoso por dentro Ai, olha que cor linda de banco Eu adorei, quando tiver meu carro, que era dessa cor Gostei bastante do painel Achei muito lindo Ai, mas o meu favorito foi esse teto de vidro Teto solar Olha como o carro é grandão, espaçoso O porta-malas dele, tá dando tudo nessas coisas lá Muito, muito lindo Ford arrasou Olha só, gente, já troquei de look Vocês piscaram ou já troquei de look? Coloquei um look total jeans Sabe quando jeans é molinho? Eu tenho pavor de jeans duro, que eu não consigo nem me mexer dentro da roupa E esse jeans aqui é muito gostoso E ficou lindo, né? Um look assim, inteiro jeans Ó, essa calça já vem com esse cinto Achei bem legal também Eu quase nunca uso look todo jeans Ah, olha só que lindo esse lacinho aqui Da lana rosa Isso aqui é um scrunch Tá super na moda Eu já quero de todas as cores Olha o carrão lá no fundo Gente, eu tô apaixonada nesse carro E esse fundo maravilhoso aqui é a pousada onde a gente tá hospedadas É a pousada piano piano aqui em Campos do Jordão O nosso carro maravilhoso Agora a gente tá indo no centro de Campos do Jordão Porque lá tem uns cenários maravilhosos Tô só esperando as meninas Já tô pronta Cadê vocês? Cadê a Isa? Aqui Vamos Olha o carro maravilhoso que a Ford nos emprestou Super parceria pra essa viagem Eco Sport Titanium Olha como é espaçoso aqui dentro É E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Bastidores das coltas de hoje. Gente, olha que calça maravilhosa. É uma calça flare. Ela tem um detalhezinho aqui. Eu vou vestir pra vocês verem como fica linda no corpo. É uma marca que veio em parceria com a gente aqui no Passaporte Fé. Já chama Rio 40 Graus Clothing. E é uma loja que fica no Shopping K do Brás. Nessa loja, gente, tem cada calça mais linda do que a outra. E calças super confortáveis. Eu vou vestirem pra vocês verem. Vou fazer várias fotos. Depois vocês acompanhem lá no Instagram. Olha que coisa linda. Ah, as calças que as meninas ganharam também. É uma mais linda calça. Eu queria todas pra mim. Gente, paramos aqui no alto de Campos do Jordão pra fazer umas fotos. E ficou muito linda as fotos com esse hotel de fundo. Olha que lindo. Olha essa paisagem. Elas estão morrendo. Elas tomaram remédio. A gente tomou remédio pra gripe, a gente tá assim. Olha lá. Gente, já estão contando. Alguém leva elas embora? Gente, tchau. Boa noite. E aí, pessoal? Chegamos aqui no Tarundu, que é um parque maravilhoso. Primeiro a gente vai comer, que a gente tá morrendo de fome. Depois a gente vai ver as atrações. Tem muita coisa legal aqui. Eu quero ver os cavalinhos. Olha, gente. Todo mundo pediu aqui batatinha recheada no Tarundu. Olha que delícia. Mano do céu, que delícia. Isso tudo aqui é uma batata recheada, gente. Olha que delícia. A minha é com queijo e bacon. Olha que delícia. E suquinho de manga. Porque aqui, ó, eu sou fitness. Olha a Camila com o vlog dela ali, ó. Partiu atacar. Olha que gracinha a decoração do Tarundu, gente. Já almoçamos. Agora... Isa! Oi! Agora a gente vai brincar! Olha aqui. Eu quero levar essa criancinha pra minha casa. Você é muito lindo. Olha aqui o seu corvinho. Olha o seu corvinho. Ai, amor. Você vai comer o meu braço. Você vai comer o meu braço. E você vai comer o meu braço. E você vai comer o meu braço. Olha ele veio. Ah, você é muito gostoso. Mano. Gente, olha o que a gente vai fazer agora. Eu vou mandar de mini bug. E eu que vou dirigindo, ó. Olha que legal. Gente, a Gabi vai dirigindo. E eu já estou meio arrependida. De ter permitido isso. Tá. Ai, meu Deus. Ela não sabe dirigir. Já deu o final, tá bom? Certo. Tomara que ela não ache que é carrinho bate-bate. Vai lá, Gabi. Eu tô fechando a curva, Camila. Gente, que da hora, ó. É muito gostoso. Nossa, é gostoso. Muito bom. Muito bom mesmo. É de vermelho. Que da hora. Bora lá. Olha que lugar mais lindo. Que legal a tirolesa. Ai, eu adorei. Olha isso. É muito alto. Só que eu não tenho coragem. Eu tenho medo de altura. É muito alto. É muito legal. É muito legal.